Fala aí galera do youtube, beleza? Aqui é o TheGamer de novo pra fazer mais um vídeo Desta vez eu vou estar tirando algumas dúvidas a respeito do PS1 Então, é o seguinte, aqui no meu vídeo aqui é como achar jogos facilmente nas plataformas Eu só vou relembrar pra vocês, né, que aqui, não, tá errado, esse daqui fez sucesso, né, um pouquinho de sucesso Nove pessoas gostaram, como achar jogos facilmente, é só esse daqui, mas é, é mais ou menos assim que baixa jogo mesmo Agora, baixar, baixar, cadê, vamos ver, baixar emuladores aqui Isso, a respeito do PS1 Uma dúvida de um amigo meu, que eu resolvi trazer pra vocês também Aqui, só pra relembrar, que tem os links aqui, ó Não precisa ficar dando, não gostei O vídeo ficou meio ruimzinho mesmo, mas fiquem de boa, né Porque aqui tem todos os links aqui, ó, o que vocês quiserem aqui, no caso Vejam o... a descrição do vídeo, que é... que parece até melhor que o próprio vídeo, tá A descrição é muito boa, vai ajudar bastante vocês E o vídeo também, o vídeo também é mais ou menos, é bom até Só que eu era bem iniciante nessa época, mas agora, vamos lá Então, é o seguinte É o seguinte, a dúvida é sobre o PS1, tá As dúvidas que a gente vai resolver aqui, são Como que eu gravo, onde eu baixo, como que eu faço tudo, certo? Beleza, então, galera, vamos lá, continuar aqui Então, vamos lá Primeiramente, vamos baixar os jogos, né Os jogos de PS1, no caso De Playstation 1, pros links, né Então, vamos lá Entra no seu navegador aí, normal Entra no navegador, Google Né E escreve o nome de um jogo aí Yu-Gi-Oh, por exemplo Yu-Gi-Oh Já tinha pesquisado, ó Forbidden Memories S1 Download Tá, escreve o nome da plataforma e download Ou o TPB, né Departy Bay, né Aquele mesmo vídeo, sempre Fez sucesso, o TPB Mas vamos em download primeiro Aqui já vai aparecer um site Muito bom, né Coolroom Que dá um probleminha Que eu expliquei Que você tem que ficar clicando em download Mas nesse caso, eu acho que não Não vai dar nada, né Não vai dar nada errado Porque, vê Não vai dar nada errado, eu acho Você vai clicar aqui E ele vai iniciar o download normal, né Eu acho que era porque eu tava usando Guia anônima Eu não sei direito Vocês me corrijam se eu tiver errado Mas ele dá um Esse problema, ó É só procurar aqui Yu-Gi-Oh Rapidão Forbidden Haha, bacana Beleza, qualquer outro jogo aqui Por exemplo Twisted Metal 4 Twisted Metal 4 Download now aqui Aí, aí ele vai ficar baixando Baixou uma vez Baixou duas vezes Baixou três vezes Aí ele demora um pouco Quando ele demora Baixa o jogo Entendeu Eu acho que em guia anônima Não pode Eu faço a maioria das coisas Em guia anônima Tá, eu usava Eu usava o guia anônima Então não pode Então vamos lá Tá, então Aqui baixa o jogo Coolroom, né Esse site aqui eu recomendo Coolroom Que é muito bom Daí no caso Você escreve Rooms de PSX Links na descrição Tranquilo, tá Coolroom aqui PSX Aí vai ter uma listaça Uma lista gigante mesmo Aí você escreve o nome De um jogo Bom, Yu-Gi-Oh Eu não sei, cara Escreve Yu-Gi-Oh Só Tranquilo Ou Yu-Gi-Oh Aí, agora foi Yu-Gi-Oh Né Cadê Mas nesse caso Só foi pra Game Boy Advance Não entendi, não Não entendi Mesmo Mas enfim Você escreve o nome Do jogo que você quer Aqui E vai achar Ou tem aqui Nesse site Eu recomendo esse site Né Tem até o IPSXZ Aqui Mas o IPSXZ Aí é outra coisa Então você baixa o jogo No Coolroom Né PS1 A Isos Também Eu acho que é bom Isos no caso Né Emu Paradise Também é muito bom É Qual que é o outro É Emu Paradise Isos On The Isos On Né Aqui também é muito bom Você coloca Tô só demonstrando Fazendo uma demonstração Né Daí o Playstation Aqui Playstation 1 Não Playstation Isos Aqui ó Todos os links Na descrição Beleza Aí tem alguns jogos Aqui Quer dizer Muitos jogos Aqui Recomendadíssimo Esse site Tá Tem isso A Isos On E tem o Nitro Rooms Também Nitro Rooms Que é um site Que eu peguei É Jogos emuladores De Wii Meu Aqui tem de Wii Mano É muito bom Né Agora dá pra aqui Ó Tô no Playstation No Playstation Aí vamos escrever Yu-Gi-Oh Por exemplo Ah ele não achou Mas é só procurar O nome do jogo É por isso que eu falo Tipo Você tem que procurar Sempre o nome do jogo Que você quer Né Vou dar outro exemplo Que é o Tony Hawk Por exemplo Ó Não Esse não O Tony Hawk Skater Dois PS1 Opa PS1 Download Né Na Cool Room De novo Tem Free Rooms Também Free Rooms Também é bom Eu Desclicava Naquela porcaria De Hotels Combined Lá Mas dá download Aqui ó Ó Já aí Eu como só graça Tá vendo Dá um download Cheio de graça Esse bagulho É Vai ver No próprio downloader Mas aí Aí eu já Tô meio Tô meio É Nesse Free Rooms Aqui é meio osso Sabe Aí Agora baixou Tá vendo Aqui ó O jogo Aqui ó Tony Hawk Pra Skater Dois.zip Beleza Tá Cheio de gracinha Esses sites Mas É só você Não baixar Nada Errado Que dá certo Né Nada errado Que dá certo Bacana Vamos up Deixa eu ver Não E meu Paradise Também é muito bom Ó Todos os links Que eu mandar Eu vou deixar Na descrição Né Fiquem tranquilos Certo Aqui ó Download links Então O de Tony Hawk Aqui Aí você Coloca a resposta Né No caso Que aparecia Aqui Slip tight Aí você Estão preparando O link De download É só Esperar Cadê Esperar não É Baixar aqui Aí você Clica aqui E baixa Entendeu É meio complicado Mas funciona Emo Paradise É bom Porque tem Porque por exemplo Esse Baix Games Aqui Baix Games É um blog Né Deve ser um blog Eu sei lá Mas tá tudo off Os links Ó Mega upload Nem existe Mas isso Então Tá aí a dica Né Tem o The Iso Zone Né Tem o Emo Paradise Tem o Cool Room E tem também O Free Rooms Esse Dope Rooms Aqui eu nunca ouvi falar Mas vamos testar Dope Rooms Só um momento Ó Tamanho 410 Tá Room de transferência No caso Transferência Tony Hawk USA Tá Aí vocês Clicam aqui Eu acho Né Aí pronto Dope Rooms Também é um pouco Recomendado Bacana Nunca tinha visto Bacana Então vou deixar Vou escrever rapidão Aqui Iso Zone Eu vou deixar aberto Aqui pra mim Anotar os nomes Né Que eu não vou lembrar Kurum E Moopardise Tá Só pra vocês Lembrarem aí Desses 4 Moopardise Kurum Dope Rooms Né Todos os links na descrição Ideais Ideais Os nomes Esses são Os bons Agora Pelo TPB Departee Departee Aqui Por exemplo Aí você tem que escrever o nome do jogo Ou entra no Departee Por exemplo Se eu por exemplo Entrar no Departee Ou Sacola E eu vou buscar aqui Yu-Gi-Oh no caso Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Aí Busca Pirata Essa foi boa Tá Mas aí eu escrevo For Yu-Gi-Oh Forbidden Né Pera aí Forbidden Aí Aí você acha PS1 E PSX Só que nesse caso É do PSP Então pode ser que você não encontre Então Bom Mas esse é o PSX Eu acho que serve o PSP também Dá até pra gravar Se der certo Né Mas então é isso Então Mas aí a gente coloca aqui Yu-Gi-Oh Forbidden Memories PS1 A palavra mágica TPB Que é o Departee Aí você Na mosca Você já acha Né O primeiro link O segundo link Por aí Né Ó Seeders Tem que ser sempre o maior Lembrem-se Ignorem essa porcaria aqui É Leachers 4 É Leachers 4 Aqui Né Que tem que ser Sempre menor E tá ótimo O torrent Menores daqui Ah Pelo amor de Deus Enfim Aí você vem Guia de torrent Mas pra conseguir o torrent Né Aquela mesma coisa de sempre Né Que é o E o torrent Eu não baixa aqui Eu não baixa aqui né E o torrent Esses negócios Vem cheio de tubar Esses negócios Então prefira ser instalador Então Aí você Clica pra instalar No caso E executa Só que aí o meu vai abrir Só que aí o meu vai abrir Coloca em não nas tubars Coloca em não nas tubars E instala Normal 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 Tá É mais ou menos isso Agora vocês entenderam né Eu tinha o code instalado E por isso que eu não Que eu nem Instalei ele Porque é simples também É simples O complicado mesmo É baixar o O tecno Mas isso é depois Eu acho que eu vou fazer um vídeo Eu não sei ainda Tá Mas enfim É isso aí Aí você baixa E vem aqui Em get torrent Você vai em get torrent Automaticamente ele vai abrir O torrent Né Instalado E você dá um ok Bom Dá um ok aqui ó Aí vai começar a baixar Certo NTSC barra 1 Eu vou remover aqui Que eu não quero No caso Só um exemplo Ele começa a baixar Então É isso aí Agora pra gravar Gravar é a coisa complicada Né Dá pra você pegar assim Dá pra você pegar o I made burn O Alcohol 120% Né 120% E dá pra pegar o Nero 7 Nero 7 Nero 7 premium Eu já deixei Vou deixar na descrição Aqui Vou deixar na descrição O Nero 7 Né Que tá no meu No meu foreshared Aqui Que eu Né Que eu mesmo É Fiz upload Entende Deixa eu digitar rapidinho Aqui Desculpa aí galera Esse vídeo tá longo Tá Então Eu vou na minha Conte home Aqui Né A conte home E aqui ó O meu primeiro arquivo Upado Que é excelente Funciona Que é uma beleza Muito bom mesmo Que é o Nero 7 premium Mais o serial Bonitinho Sem senha Sem nada Tá É só você Clicar no link Que eu vou deixar Né O link Que eu vou deixar aqui Acho que eu tenho ele aqui Até Aqui o link Aqui o link Vou deixar na descrição Podem ficar tranquilos E tranquilo Né Então Aí você Mas você precisa ter uma conta Né Mas criar conta é tranquilo É fácil Não é difícil Aí você baixa Pra quem não tá conseguindo Baixar nada No foreshared É só criar conta Precisa da conta Que aí você baixa O meu como é meu próprio Arquivo Ele nem vai pedir pra esperar Ele já clica em free download E já começa a baixar Né Entendeu Então é mais ou menos isso Agora Depois de baixado Você tem que instalar o Nero Que é a mesma Mesma coisa de sempre Né Next Next Diretório Instala Sem tubar Né Não sei se tem tubar Não lembro Aí você instala Aí depois de instalado Você vem aqui Ó Isso com o Nero Né Você vem no Nero No caso vai ser CD Pra quem tem o PS1 Pra quem é das antigas Né Que é um clássico É O CD E vai engravar a imagem disco Simples Ó E aí você escolhe Eu vou escolher o THPS4 Aqui por exemplo Aqui você escolhe a velocidade Hum 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 Entendo A velocidade só pode ser 48x Aí que mora o problema Mas Mas É Pode ser que funcione Entende Agora gravar Não é realmente Comigo Entendeu Tem que procurar Os vídeos No Youtube Mesmo Assim Porque eu gravo Jogo de PS2 PS2 é facinho Tranquilo PS2 é só pegar o Nero Né Eu não vou falar nada De errado pra vocês É galera Porque senão Eu acabo Pegando Não É Dando uma descurtida Aí Não gostei Aí ferra tudo Né Então Pra gravar Usem IMAGE BURN Eu só não gravo de PS1 Porque eu tenho medo Por causa do Eu não tenho PS1 também Né E eu tenho medo Da velocidade dele Que é alta Então eu recomendo Nesse caso IMAGE BURN Esses daí Né E como não é de PS2 Então eu não vou falar nada de PS2 Mas se eu venho no Nero Aqui DVD DVD Copy É gravar a imagem em disco Escolhe a imagem Escolhe a imagem E grava né Entenderam Então eu não vou ficar É Colocando aqui Assim em dois pés Por exemplo Aí você escolhe a imagem Aqui você escolhe a velocidade Você escolhe sempre 4X Tá 4X Ou no máximo 6 No 6 funciona No chip Pro Thunder Né Lembra do chip Pro Thunder Nossa No Matrix eu acho que funciona também 4 e 6 4 ou 6 Mas grava no 4 sempre Tá E clica em Burn PS2 é simples 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 Agora PS1 É um console mais complicado Né Então É complicado Tem que ver no YouTube Alguns vídeos Né Sobre O Console Né Mas a dúvida Mesmo que eu posso tirar Para vocês De gravar É qual CD usar No caso Desculpa CD O CD que você vai usar É o Book Né Se não tiver o Book Você pode tentar Até o Digiclone Não Mas é recomendado Mesmo o Book Porque meu Um amigo meu Tentou gravar o Book Com Resident Evil 2 Né Resident Evil 2 Que inclusive eu estou baixando Para testar aqui É Com o Book E ele conseguiu Gravar os dois CDs É CD né PS1 Os dois CDs Com Tranquilamente Rodando no PS1 dele Que já estava Bem antiguinho Já Mas está funcionando Muito bem ainda Né Então é Book Mesmo que eu recomendo Para vocês Beleza Então Eu acho que é mais ou menos Isso aí Né É Se vocês Procurarem no Youtube Vai ensinar Como gravar Porque eu não vou gravar Porque aí Vai complicar tudo Talvez eu grave No futuro Mas Tem que ser No I Made Burn E eu não tenho Esse programa Né Então procurem aí Como gravar Jogo de PS1 Usando o I Made Burn Né Quer ver? É Ou o I Made Burn Aqui ó Tutorial passo a passo Olha que bacana Recomendo alguns vídeos Do Youtube Né Não é só os meus Que são os melhores Né Não vou dizer nada disso Porque muito pelo contrário Não são os melhores Né Mas então Eu acho que é mais ou menos Isso aí galera Né Se gostou Se o vídeo foi útil Mesmo Enrolei pra caramba Mas se o vídeo foi útil Se você quiser dar um clique Em gostei aí Pra ajudar E se o vídeo foi útil E você conseguiu Tudo bonitinho Adiciona o vídeo favorito também Mas só se quiser também Ninguém é obrigado a nada Então é isso aí galera É Desculpem aí Pelos vídeos antigos É Difícil pra caramba Que tava complicando Cheio de Hotels Combined As coisas todas Né Os dois vídeos que eu fiz Ah E aceito Sugestões de vídeos também Tá Tô aberto a sugestões Qualquer coisa Comenta aí Sugestões Pode ser Eu fiz esses dois vídeos aqui Baixar emuladores E como baixar jogos facilmente Baixar jogos facilmente Foi um sucesso Sucesso total Né Todo mundo gosta Ninguém não gosta Né Agora Os emuladores Corrigindo Né Eu tentei corrigir Pelos comentários Deixei um monte Um monte mesmo De links Né Mas então é isso aí galera Obrigado por sua audiência Desculpa a demora aí Paciência E Falou Tchau 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 Tchau